Galera, como gravar no vidro usando a Fiber? Peguei um papel alumínio, coloquei no vidro Tá aqui a arte Tô usando 90% de potência, 1500 de speed Espaçamento de 0.05 E aí vamos ver Colocar aqui pra fazer o preview E gravar Será que deu certo, hein? Hora da verdade agora, hein? Aí, ó, gravou Só dar uma lavadinha E pronto Tchau, tchau